Bom dia, rapaziada! Começando esse vídeo hoje, no dia 6 do 7, quase de madrugada. Tá tudo apagado ainda, quase de madrugada não, são 15 para 7 da manhã. Eu chego sempre cedo aqui na oficina e uma coisa que muita gente fala quando vem aqui, até recentemente a gente teve umas visitas de um pessoal que não conhecia a Tonimec, meu, o que vocês fazem com tanto carro que tem no pátio? É carro em serviço. O que preocupa o dono de oficina não é nem a quantidade de carros dentro da oficina. E uma coisa nem está completamente ligada à outra. Não é porque você está com a oficina lotada de carros que você está tendo lucro. Pelo contrário, muitas vezes funciona de maneira contrária. O que eu vou falar para vocês hoje é o que eu estava analisando agora de manhã quando eu cheguei na oficina. Na verdade, ontem à tarde, e daí eu pensei, não, tenho que gerar um conteúdo disso, porque eu vou pedir até opinião para vocês, seguidores. Inclusive, se já tiver alguns advogados aí, vão poder até me orientar melhor. Sabe o que assusta o dono de oficina? Não é a quantidade de carro, não é o tamanho de serviço, não é nada disso. Tudo tem jeito. O que preocupa o dono de oficina é carro parado na oficina, aguardando peças. Esse está sendo o maior problema de todos. E eu tenho três casos para mostrar para vocês, sendo o último deles o mais agravante. O carro está aqui desde dezembro de 2022. Acompanhe o vídeo aí até o final, que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E vão poder opinar bastante. Eu peço a colaboração de todos vocês aqui nesse vídeo. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Manda ver no curtir, manda ver no compartilhar. Comenta bastante, por favor. Se você for advogado, se você conhecer algum advogado, até eu vou pedir uma orientação jurídica aí para todos vocês. O que vocês acham que nós devemos fazer? Bora dar um giro no Antônio Mec e eu vou falar dos três casos. O primeiro deles é o carro de baixo, não é o de cima, tá? Os dois estão aguardando peças, mas a gente está falando do carro de baixo. É um Fiat 500, que foi feito toda a parte de funilaria, está sendo atendido pela seguradora, fornecimento de peças por conta da seguradora. E notem a cambagem da roda dianteira esquerda. Foi feita a funilaria, foi feita pintura. Esse carro está aguardando chegada de amortecedor para poder finalizar o serviço. Hoje é dia 6 do 7, como eu falei. Esse amortecedor está no orçamento desde o dia 23 do mês passado, se eu não me engano. E a previsão de chegada dele na oficina é somente no dia 20 do 7. 30 dias. Praticamente aí 30 dias desde a inclusão do amortecedor no orçamento até a chegada da peça. E tem um outro porém, o amortecedor está empenado. Isso a gente viu quando a gente desmontou, conseguiu avaliar. Porém, é bem provável que a manga de eixo também está aprovada. Perdão. É bem provável que a manga de eixo também está empenada. Mas eu não consigo saber. Visualmente a gente consegue ver o amortecedor. Talvez depois da troca do amortecedor, a gente vai colocar na máquina de alinhamento e não vai dar a cambagem novamente. Porque talvez a manga de eixo está empenada. Mas esse é o procedimento da companhia. Ela não paga o amortecedor e a manga de eixo. Ela paga um item primeiro, o amortecedor empena. A manga é difícil, geralmente ela quebra mais, ela trinca, ela pode empenar. Mas sempre ela paga uma peça para depois pagar outra peça. Ou seja, já pensou se depois eu ter que incluir a manga e ela demorar mais 30 dias? Olha quanto tempo esse carro vai ficar parado aqui por conta disso. Esse é só o primeiro caso. Agora eu vou falar de mais dois. O segundo de carro de hoje é uma BMW 428. Que houve um dano, que também já foi executado. Pegou a parte dianteira e suspensão também. E é um carro que não tem uma roda para fazer substituição. Isso aí. A BMW não tem a roda disponível. Porém, esse é um caso que já foi mais fácil de ser resolvido. Por quê? O que nós orientamos até em alguns casos o cliente fazer? Parece, até pelo que tudo indica, que a roda desse carro não é um item, não é uma roda original. Quando a gente fez a desmontagem, a gente identificou. O fornecedor passou a informação que a roda não era original desse carro. E daí a gente fez a desmontagem e notou que realmente ela não é original. Porém, o que isso quer dizer? Que existe essa roda no mercado alternativo. Outro fabricante, fabricante nacional. A companhia muitas vezes paga uma peça de fabricante. Mas, em alguns casos, não. Não me pergunte aí o porquê. Tem essa roda disponível. Então, o que nós orientamos? O cliente fosse ressarcido pela seguradora. Ou seja, a seguradora paga a peça para ele. E nós buscamos a peça no mercado alternativo para colocar no carro. Então, e isso acabou não paralisando o serviço. O carro está saindo lá da parte de... Está saindo, saiu da pintura. Está sendo feita a parte de montagem e está definindo a questão da roda. Não foi paralisado o serviço por conta disso. Porque se trata de uma roda. Agora, se não for resolvido logo no final, o carro vai ficar parado por conta disso. Essa é uma situação mais simples. Muito mais simples do que a primeira, por exemplo. Do Fiat 500. E do que a terceira, que eu vou mostrar agora para vocês. Que é um carro que ficou até famoso. Está aqui atrás. Trata-se de um Renault Logan. Um carro bastante comum, bastante usual. É um Renault Logan ano 2021. Modelo 2022. Esse carro ficou famoso porque recentemente eu fiz um Reels. Falando de um carro que tem essa camada de sujeira. Quando você vê um carro assim na oficina, que tem tudo isso de pó. É um carro que já ficou bastante tempo dentro da oficina. Então, se você também não acompanha a Tonimec nas outras redes. Eu os convido a acompanhar para você saber muito mais diariamente o que acontece na Tonimec. E até quando a Tonimec contrata pessoas novas, como o novo faxineiro. Que está começando hoje aí. Ele é um pouco tímido, não aparece muito. Mas ele está fazendo um trabalho bem feito. Chegou cedo, tirou o carro da vaga. Está varrendo para colocar um outro carro no lugar. Quem gostou do faxineiro, manda um joinha aí para ele. Vamos lá. O que eu estava falando do Logan? Ah, convidei vocês para seguir aí nas outras redes. Para acompanhar mais de perto o que acontece com tudo isso. Esse Logan ficou famoso porque eu fiz, mostrei lá quanto... Dei um spoiler, né? De quanto tempo o carro estava parado na oficina. E esse carro, especificamente, está parado na Tonimec. Está na Tonimec, não parado na Tonimec, mas está na Tonimec desde dezembro de 2022. Hoje estamos no mês 7. Praticamente 8 meses, né? 7, 8 meses aí que esse carro está aqui na Tonimec. E o pior de tudo, ele ficou parado, 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 parado. Por 143 dias. Uma peça em específico. Eu vou deixar... Vou fazer o seguinte, vou colocar algumas fotos aí para vocês entenderem como esse carro chegou e como foi a evolução do serviço. Tem as fotos de vistoria, vou deixar algumas fotos passando aí rapidinho para vocês entenderem como foi a batida. Uma batida forte aqui. Trocou toda a parte de longarina, caixa de roda, tudo do lado esquerdo. E um item, que é o agregado do motor, que é o quadro que vai embaixo ali, que fixa toda a parte motor, câmbio, suspensão, não tinha na Renault. A peça estava indisponível. Teve uma mudança de código aí no período. E ficou 143 dias esperando essa peça. Dá uma olhada como o carro chegou e como foi a evolução do serviço até chegar nesse ponto aqui. Pois bem, vocês acompanharam e o carro se encontra nessa situação. Montado, suspensão, parte mecânica, motor, acabamento, tudo. O carro está praticamente pronto, correto? Negativo. Além dele ter ficado 143 dias parados, aguardando a chegada do agregado para começar a funilaria. Por quê? Quando a gente faz o estiramento do carro e corta as peças aqui que foram trocadas, painel, caixa de roda, longarina, a gente precisa do quadro do motor para servir de gabarito para fazer a montagem. Ou seja, esse carro foi estirado, foi cortado, foi encaixado as peças novas, mas não podia soldar. Então ele começou, o serviço se parou. E ali ele ficou por 143 dias. E daí eu pergunto para vocês, por isso que eu pedi até uma assessoria jurídica aí de quem puder ajudar, de quem puder trazer informação, de quem já aconteceu alguma coisa parecida na sua oficina ou na oficina de conhecido, como que foi a relação entre oficina montadora, seguradora, porque aqui no caso foi a seguradora responsável pelo fornecimento das peças. Porém, quem que é responsável pelo abastecimento das peças? Seria a montadora? Seria a concessionária? Quem que seria? O que vocês fariam? Então, essa é a minha pergunta. 143 dias o carro parado na oficina tem um custo, né? Eu até ensinei recentemente a como você calcular o custo de vaga técnica na sua oficina. Porque uma oficina é muito diferente do estacionamento. Aqui não fica carro parado. Aqui fica carro executando serviço, tendo faturamento, sendo reparado. Então se você tem um carro parado há 143 dias, quantos carros você deixou de fazer nesse mesmo espaço? Então, a quem cabe aí essa responsabilidade? A oficina que tem que absorver esse custo? A companhia de seguro quer fornecer as peças e não nos paga nada por isso. Eu até estou criando algum critério um pouco diferente, porque se a companhia quer tanto fornecer as peças, porque ela tem uma economia muito grande, isso é fato, juridicamente parece que não pode, legalmente parece que não pode, porém, é fato que vai ser muito difícil antes de conseguir reverter essa situação. Mas não caberia para a oficina receber um percentual do valor das peças? Porque nós recebemos as peças, nós guardamos as peças, nós nos responsabilizamos pelas peças. Quando vem peça errada, nós ligamos por fornecedor pedindo a troca. Existe um serviço que é feito aqui dentro por conta das peças e nós não recebemos por isso. Então, esse é um ponto. A companhia de seguro quer fornecer a peça e a peça não tem disponível. E o carro fica parado dentro da oficina tendo um custo enorme para a oficina. De quem que é essa responsabilidade? Quem que tem que pagar essa conta? A companhia de seguro? Agora vamos ver por um outro lado. Estamos falando de um Sandero 2021, modelo 2022. Dois anos de uso? Exato. Um carro com dois anos de uso da Renault não tem um agregado de suspensão, um agregado no motor disponível. E aí? Ela está infringindo a lei também não mantendo um estoque disponível para poder reabastecer esses carros que ela vende? A responsabilidade talvez não seria no caso da montadora por não manter um estoque disponível? Essas perguntas que eu faço para vocês, que eu pedi essa assessoria jurídica. Eu mostrei três casos. Se eu for rodar na oficina, tem mais de 100 carros aqui dentro. Com certeza teremos outros carros parados por conta de ou fornecimento de peça ou falta de peça atrasado ou por falta de peça nas montadoras. De quem que é essa responsabilidade? Quem que tem que pagar essa conta? Custa para a oficina R$ 275 por dia ter um carro parado. Pois fora, se esse carro não estivesse aqui, eu estaria executando outro e outro e outro. Vamos colocar um prazo muito longo para se executar um serviço de 20 dias úteis, um mês. Eu teria feito oito carros no lugar desse Sandero. Quer dizer, está tendo um custo para mim e eu não estou recebendo. Deixo a pergunta aí para vocês. O que vocês acham dessa situação? Me ajude a chegar num ponto comum. Alguma coisa tem que ser feita porque a oficina ficar absorvendo tudo isso não dá. Pior de tudo, chegou ao ponto de como o carro chegou com uma batida bem grande, foi removida toda a parte mecânica, não tinha como fazer o carro. O carro não andava, né? Não tinha como você engatar a marcha, andar para frente, para trás, não tinha como fazer isso. Para piorar a situação, depois que foi feita toda a parte montagem mecânica e tudo que foi funcionar com o carro, o carro está travado no pé. A gente está falando de um Logan câmbio automático, que o câmbio está travado no pé, não sai da marcha. Não engata marcha nenhuma. E aí, como fica essa situação? Porque é uma falha de diagnóstico da oficina, de orçamentação da oficina. O câmbio em si não tinha nenhum dano aparente. Nós removemos motor e câmbio, tudo, mas não tinha, por exemplo, como foi o caso daquela Tiguan, onde o câmbio da Tiguan custa R$ 75 mil. Dava para ver a carcaça do câmbio quebrada. O Logan não tinha nada aparente. Talvez alguma peça interna quebrada, danificada, pode ser, mas só conseguiu verificar isso agora. Então o carro ainda vai ficar mais um tempo para conseguir verificar essa segunda parte do diagnóstico, reparar, porque se for para trocar o câmbio, com certeza vai se tratar de uma perda total. Não vai ser a troca do câmbio de uma hora dessas, mas é uma questão que pode acontecer. Aí eu pergunto para vocês, é uma falha de orçamentação? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero deixar vocês comentarem. É uma falha da seguradora, porque esse carro a gente tentou, porque tentou, porque tentou chegar ali na perda total e não conseguiu? Na minha opinião, isso é um trâmite normal. Pode acontecer, porque não tem como você colocar uma peça que você não está vendo nenhum dano. Não tem como você incluir isso no orçamento, que não vai ser pago. E também não tem nenhum porquê. Pô, não estou vendo dano nenhum. Ah, vou incluir o câmbio porque a batida foi perto do câmbio. Não, não cabe essa situação. Então isso é um trâmite normal aí, talvez, da parte do reparo. E a falta de peças? O que você acha? Comenta bastante? Compartilha bastante aí para quem você conhece, que gosta do mundo automotivo. Até para o pessoal cada vez ter mais informações do que acontece dentro de uma oficina de reparação. Se fosse tão fácil, se a gente tivesse uma autonomia maior, se não tivesse a questão de falta de peças no mercado, seria tudo mais fácil. Porém, eu costumo mostrar aqui o que exatamente acontece. E daí eu peço aí para vocês comentarem bastante do que vocês acharam. O carro ainda continua parado, vai ser definido. Agora vai para uma empresa especializada em câmbio automático, para ver a que conclusão chegamos. Comenta bastante? Compartilha bastante? Já falei um monte de vez? Ah, só aproveita aí o finalzinho do vídeo para dar uma olhada nos cupons descontos da loja mecânica, da Pena História e do Mercado do Pintor. Eu vou me despedindo. Esse vídeo vai para o ar ainda hoje, porque ontem eu fiquei pensando, hoje de manhã eu cheguei e falei, não, preciso gravar esse vídeo para mostrar para a galera o que acontece. Grande abraço. Tchau, até a próxima.